Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais. E agora vamos dar continuidade ao vídeo sobre essa belíssima orquídea, muito popular no Brasil, que é o Cymbidium. Lembram? No último vídeo eu parei aqui, nesse estágio. Murilo, o que eu vou fazer com o meu Cymbidium após a floração? Ele está com um aspecto meio triste, meio desanimado. O que nós vamos fazer? Olha só, eu vou tirar ele do cachepô. E nós vamos estimular ele a emitir novas brotações. E como é que eu vou estimular? Eu vou pegar aqui um prato, para fazer uma sujeirinha a menos aqui na mesa. Vou dar uma batidinha no vaso. Até é bom dar essa batidinha com uma pazinha, uma ferramenta maior, para descolar as raízes aderidas, grudadas, na parede do vaso plástico. Aliás, esse vaso do Cymbidium é um vaso bem diferente, né? É um vaso mais comprido, é um vaso que parece uma cartola, né? É diferente. Agora eu puxo ele. Reparem, ó. Saiu meu Cymbidium. Se vocês observarem bem, ó. O sistema radicular do Cymbidium, né? É um sistema bem desenvolvido. Olha só que interessante. Porque as raízes, não é só o pseudoburbo. As raízes também, elas têm a capacidade de reserva de água para a planta sobreviver durante períodos onde não chove, onde as geleiras estão em formação, estão não no período de derretimento, né? Então a planta, ela precisa reservar água para sobreviver. Então eu vou pegar agora, vou retirar esses ferrinhos, que são os tutores das hastes florais. Gente, eu tenho uma dica muito importante, porque é algo que já aconteceu comigo, tá? Esses ferrinhos aqui são um perigo. Isso já aconteceu comigo, tá? Presta atenção, ó. Você está com essas plantas no jardim com ferrinhos, aí você vai se... Vocês sabem como é. A gente está lá mexendo nas plantas, nós estamos tão empolgados, que às vezes a gente não se toca muito acelerado. Eu sou ligado no 220. E eu já quase enfiei a ponta de um ferro desse no olho. Então eu agora, hoje em dia, eu tenho uma mania, sabe o quê, ó? Eu pego e viro a ponta de todas essas hastes, ó. Eu fiquei com medo. Então para evitar um acidente, eu acredito que até os produtores poderiam... Acho que com um alicate eu consigo até fazer uma voltinha menor, tá? Porque essa ponta aqui, ó, pode causar um acidente. Aliás, quase causou em mim, tá? Tirei os tutores. Agora eu venho com uma tesourinha para fazer uma poda de limpeza. Essa tesourinha é maravilhosa, tá? Para fazer esse tipo de poda. Vou tirar todas as hastes secas aqui, ó. Fazer uma faxina mesmo nela agora. Como eu não deixei água acumulada no cachepô, as raízes não estão podres. Está uma planta saudável, tá? Murilo, quer dividir? Quer fazer uma nova muda? Pessoal, ela só tem duas, dois brotas, duas, dois brotos, né? Duas plantas. Eu não mexeria nela, não. Diferente dessa aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai mexer. Olha, gente, essa aqui está cheia. Quantas mudas tem dentro dela, ó. Essa aqui nós vamos utilizar para fazer mudas daqui a pouco, ó. Essa. Mas essa não. Essa aí eu vou deixar duas, até para ter condição de encher mais o vaso. Porque, para quem não sabe, cada pseudobubo desse, ó, que já floresceu, ele vai produzir de dois a três novos brotos, aonde um, um, volta a florescer, tá? Esse que já floresceu, nunca mais ele floresce. Ele não volta a florescer. Mas os próximos vão dar continuidade na floração da planta, tá? Ó, ficou a ponta dos dedos. Agora vocês vão com carinho. Retirar o excesso de substrato. Raízes podres, raízes secas, tá? Faz com a ponta do dedo mesmo. Não é para cortar as raízes. A maioria das raízes aqui, ó, não sei se o nosso câmera está pegando, tá? Ó. São raízes sadias, raízes vivas. Gente, é o maior crime, pecado, vocês cortarem raízes vivas de uma orquídea. Não façam isso. Eu quero morrer. Me dá uma dor no coração quando eu vejo gente podando as raízes aéreas de uma havanda, por exemplo. Hum, às vezes na inocência a pessoa faz, a pessoa não sabe, tá? Não. Tenta preservar o máximo possível dessas raízes, tá? Ó. Tirei. Volto para o mesmo vaso? Não. O ideal seria passar para um vaso um pouquinho maior. Não precisa exagerar no tamanho do vaso, tá? Se você quiser plantar o cimbídeo no jardim, também dá. A regra é a seguinte. O local onde ele vai ser plantado no jardim, o solo de jardim, precisa estar muito bem descompactado, aerado, soltinho, tá? Tem que ter uma drenagem que favoreça a percolação, a infiltração da água pelo solo. Se ficar a água empoçada, se ficar um solo muito pesado, ele não vai conseguir se desenvolver, tá? E para isso vocês podem misturar brita, areia grossa, matéria orgânica, soltar bem a terra, aí a planta vai conseguir se desenvolver, tá? Limpei o meu cimbídeo. Agora eu vou pegar um novo vaso, desse vaso aqui. Olha só o vaso que eu tenho. Até hoje eu peguei dois vasos mais altos, diferentes, aqui para mostrar, ó. Nossa, tá sojo, tá? Vasos que vocês podem utilizar para até compor um efeito no jardim. Então, olha como a planta vai ficar feliz. Desse vaso apertadinho, ela vai passar para um vaso maior, gente. Olha só que legal. Olha só, que transformação, né? Com certeza ela vai ficar mais feliz nesse vaso com um espaço maior. Então eu estou com o meu vaso aqui, vaso com furo de drenagem. Pego argila expandida, ó, aqui eu tenho argila expandida. Mas a argila expandida, ela pode ser substituída por caco de telha, tijolo em pedaços, pedrisco, brita, tá? Pode utilizar qualquer tipo desse material aqui, ó, tá? Qualquer um, um dele. Não precisa ser todos juntos. Você pode optar. Aqui eu vou pegar a argila expandida. Colocar uma camada generosa de argila expandida. Agora eu venho com um pedaço de manta de drenagem, tá? Ó, manta de drenagem. Vou colocar por cima. Pessoal, drenagem é muito importante vocês, na casa de vocês, colocarem uma camada de drenagem. Vocês devem estar aí perguntando, poxa, Murilo, mas o produtor não coloca drenagem no vaso dele. Por que que eu tenho que colocar no meu? Ó, tem drenagem aqui? Não tem drenagem. Vocês não esqueçam que na produção, lá no produtor de simbidium, ele consegue, dentro das estufas, controlar a umidade através de um sistema automatizado de irrigação. Ele tem controle. Na sua casa, você não tem controle da umidade. E geralmente o simbidium, inclusive, ele pode ficar no tempo, no jardim, né? Se ele ficar no tempo e chover demais, com um substrato bem aerado, soltinho, com uma camada de drenagem, a água vai sair e não vai causar nenhum problema. Agora, se não tiver drenagem, num período de chuva constante, ou período onde os exagerados da irrigação molham demais, aí vai acabar comprometendo a planta, tá? Coloquei o dreno, coloquei a camadinha de drenagem. E agora nós vamos plantar. Antes de plantar, nós vamos falar um pouquinho sobre o substrato. Aonde que eu devo plantar o simbidium? Simbidium, na natureza, existem simbidiums terrestres, simbidiums que crescem fixados em rochas, em pedras, como plantas epífitas e rupículas. Mas, em sua maioria, os simbidiums crescem no chão, chão das florestas, na margem de rios, no meio de pedras, tá? E nessa região, o solo geralmente é mais pedregoso, ou ele tem aquela camada de folhas em decomposição, aquela camada superficial no mato, onde a gente pisa, que é fofinha. Então, ali, a água drena rápido. Então, nós vamos imitar isso para conseguir cultivar o simbidium em um vaso. Aqui eu tenho, ó, um substrato. Aliás, eu até vou pegar aqui a vida como ela é, ó. Eu tô com o saco aqui aberto, aqui, ó. Esse substrato é um substrato bem soltinho, com partes de casca de pinos, parte de chips de coco, pedaços de fibra de coco, ó. Tão vendo? A fibra, ela não tá desfiada, ela tá em pedaços, em pedaços grandes. Tem carvão vegetal aqui no meio. Você pode fazer e misturar em partes iguais. Uma parte de carvão vegetal, aquele carvão de churrasqueira mesmo, mas sem ter ido pra churrasqueira, tá? Pegar o carvão, picar, quebrar em pedaços. Uma parte de carvão, uma parte de casca de pinos. Casca de pinos, aliás, ontem foi para mim, aqui, ó. Ó, aquele saco de casca de pinos, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Um saco, um pouco de casca de pinos e um pouco de pedaços de chips de coco, tá? Se você não tiver esses materiais, você pode pegar uma parte de terra de jardim, mais terra, aquela terra mais enriquecida com matéria orgânica, aquela terra preta, sabe? E misturar também com partes iguais de areia e brita, brita de construção, também ajuda, também serve, tá? O importante na hora de plantar o simbidium é o substrato ter a aeração, ó. Ele precisa estar bem soltinho, bem descompactado, tá? Ele não pode acumular a água, porque, aliás, a água, daqui a pouco eu vou dar uma dica importante para vocês, hein? A água vai ajudar ele a florescer no futuro, ó. Fiz essa misturinha, uma misturinha bem solta, ó, bem descompactada. Vou colocar ela no meu vaso. Um pouquinho mais desse aqui. É delícia colocar a mão na terra. Aliás, não é terra, né? É um substrato. Coloquei. Agora eu tenho uma dica bem interessante. Antes de vocês voltarem com o simbidium aqui para o novo vaso, vocês podem pegar canela, canela em pó, canela de floricultura, jogar por cima dessas raízes aqui, ó, tá? A canela, ela tem ação fungicida, bactericida e ela também é um estimulante para a planta crescer e florescer, ó, no caso de uma orquídea, ó. Coloquei canela. Nossa, esse cheirinho deu até fome, ó. Coloquei ela aqui no meu vaso e agora com cuidado, tá? Eu vou colocando o novo substrato. Só que no momento que vocês colocarem esse substrato, vocês precisam verificar se as raízes não vão estar amassadas, se elas não vão estar partidas, quebradas, tá? É, porque se você apertar esse torrão para baixo, com força, vocês vão acabar quebrando essas raízes, que são raízes suculentas, né? Raízes que partem facilmente. Ó, vou colocar aqui o substrato. Uma batidinha aqui. Vou pegar um pouco mais. Pronto, meu simbidium está replantado, tá? Ó, eu verifico se ele está bem firme, ó. Está bem firme. Posso até apertar um pouquinho mais. Vocês podem até pegar uma ferramenta e ir na borda, na borda, ó. Dá uma batidinha aqui, ó. Ó, aqui eu achei um bolsão de ar, ó. Está vendo? A pazinha entrou. Ó, pronto. Agora, agora sim, agora está melhor. Agora eu estou sentindo mais firmeza aqui no negócio. Pronto. Agora sim, agora ele está bem replantadinho. Está num vaso diferentão aqui. Esse vaso aqui é da Vazarte, tá? Para quem gostou, se eu não me engano, é a linha Fuji, tá? Ó, plantei ele. Está lá plantadinho. Aonde que eu vou colocar ele? Pessoal, o simbidium, ele precisa de muita, muita luminosidade para florescer. Se ele pegar um pouquinho de sol no início da manhã ou no final da tarde, é muito benéfico esse sol para estimular a planta a florescer. Se você cultivar o simbidium na sombra, ele pode até se desenvolver. Ele pode até ficar com as folhas lindas como essa aqui, ó. Uma folhagem verde, bonita, num ambiente mais sombreado. Mas florescer na sombra, esquece. Você nunca vai ver flor se você manter o seu simbidium na sombra. Ele precisa de muita luz. Ficar em um local muito iluminado para florescer, tá? Essa dica é muito importante, ó. Mantenha ele num local bem iluminado. A irrigação, você vai molhar ele de uma ou duas vezes por semana, de maneira que você mantenha úmido, sem excessos, tá? E agora a adubação. A adubação é muito importante. Aliás, a rega, daqui a pouco eu vou dar mais uma dica para vocês. Aguardem. Nós vamos voltar a falar da água. Só que antes, precisa adubar o seu simbidium todo mês para vocês garantirem uma floração intensa. Simbidium ama adubo, tá? Ama, adora adubação. E qual é a adubação que vocês podem colocar, ó? No mercado nós temos vários tipos de adubo, tá? Aqui, aqui. Aqui eu tenho o bocache, que é uma matéria orgânica, uma matéria orgânica natural, feita com vários ingredientes naturais que passam por um processo de fermentação, aonde o adubo fica potencializado, turbinado. É uma adubação muito bem-vinda para os seus simbidiums, só que é uma adubação orgânica. A orgânica, ela demora mais para fazer efeito. Ela vai liberando devagar os nutrientes, enquanto os micro-organismos vão decompondo essa matéria orgânica e disponibilizando os nutrientes para as plantas. Esse é um processo que demora um pouquinho. Já a linha de adubos industrializados, que podem ser via solo, via foliar ou de liberação lenta, esses adubos aqui, eles agem mais rápido. Eles já estão prontos para o uso. Eles não dependem da ação dos micro-organismos para trabalharem a matéria orgânica e disponibilizar o nutriente. Aqui a ação é muito rápida. É como se fosse uma injeção na veia da planta. Aqui, então, eu tenho ele na forma de um pozinho. Está até lacrado aqui. Deixa eu abrir. Estão vendo aqui? Vocês podem usar ele dissolvido na água, onde vocês vão molhar a planta, mas também ele pode ser aplicado via foliar, nas folhas. Ele também... Aqui, ah, os dois é igual. Só a formulação que muda, muda. E aqui eu tenho o de liberação lenta. É um adubo que ele fica dentro de cápsulas. Eu até vou colocar aqui para o câmera conseguir ver. Forticote, osmocote, basacote, tá? São adubos que ficam dentro de uma cápsula, como se fosse uma cebola. Conforme a cebola vai se desfazendo das camadas, o adubo vai liberando os nutrientes para a planta através da umidade presente no substrato. É um adubo que pode levar de 3, 6, 8 até 12 meses para fazer a liberação total. Então, é um adubo que dura muito tempo. Ele é um pouquinho mais caro, mas hoje em dia se popularizou, tá? De fácil acesso. A quantidade que coloca na planta é muito pouca. Vale a pena o investimento, tá? Principalmente para quem não tem muito tempo para se dedicar. Então, gente, muito importante. Uma vez por mês, vocês vão aplicar um adubo. A dica aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, ó. Melhor adubo para o Cymbidium, para estimular ele a florescer, é essa linha aqui solúvel. Melhor. Eu estou dando a minha opinião, tá? Minha opinião, que eu utilizo. Só que duas vezes por ano, eu gosto de colocar um bocache. Esse aqui, eu aplico todo mês. Nós já vamos aplicar. Esse aqui é todo mês. O bocache, eu aplico duas vezes por ano, pelo menos. Onde eu vou pegar uma colher de sopa, ó. Uma colher de sopa, bem cheia de bocache. Aqui, esse aqui está fechadinho. Aqui, esse aqui, o uso nos vídeos, ele já está aberto, ó. Já está quase acabando, ó. Essa marca aqui é muito boa, tá? É um bocache que eu gosto muito de utilizar, essa marca, tá? Ó. Peguei o meu bocache, uma colher de sopa bem cheia. Vou espalhar ao redor do meu Cymbidium. Ó. Espalhar aqui ao redor dele. E com a própria colher, eu vou misturar ele no substrato, ó. Não deixem ele exposto. Apesar dele ser um pozinho, na hora que você molha em seguida, ele acaba carreando, levando esse material para dentro do substrato. Ó. Podem colocar o bocache pelo menos umas duas vezes ao ano, essa adubação orgânica. E agora, a química, essa adubação aqui, é para você realmente turbinar o seu Cymbidium. Essa adubação aqui, principalmente uma formulação, ó. Aqui eu tenho um 30-10-10 e um 20-20-20. Eu utilizaria o 20-20-20, que tem quantidades parecidas de nitrogênio, fósforo e potássio, aonde vai estimular a planta a se desenvolver. Segundo o fabricante, eu devo utilizar 2 gramas, uma colher de café em 1 litro de água, quando você quer pulverizar as folhas, tá? Uma adubação foliar. Mas você também pode dissolver, ó, uma colherzinha de café em 1 litro de água, aonde você vai molhar a sua planta com essa solução nutritiva. Eu vou pegar aqui o meu regador, com 1 litro de água. Vou pegar uma colherzinha de café, tá? Estou procurando aqui a minha colher de café, ela sumiu. Ó. Achei. Aqui eu tenho, ó, colher de sopa. Só pra lembrar, né? Colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. Cuidado na hora das colheres medidas. Colher de café não é colher de chá. A quantidade triplica na de chá de adubo. E vocês podem queimar as suas plantas quimicamente, hein? Se está pedindo uma colher de café, é uma colherzinha de café. Não vão exagerar. E, gente, rende muito, mas rende muito. Por isso que vale a pena investir em um adubo bom. Porque ele rende, gente, ó. Peguei uma colherzinha de café, coloquei em 1 litro de água. Esse adubo, ele se dissolve rapidamente, tá? Pronto. E agora eu vou molhar o meu simbidium. Você pode molhar ele duas vezes por mês. A cada 15 dias, você vai molhar o seu simbidium com essa solução nutritiva. Durante todo o ano, tá? Durante, ao longo do ano, você vai molhar ele com esse adubo. E esse adubo, ele vai estimular a planta a florescer. Só que para estimular, o estímulo maior, maior, o maior de todos, é a queda da temperatura. O simbidium, eu falei aqui no vídeo, né? Que nós estamos gravando ele agora em julho. Julho é o auge da floração do simbidium. Ele floresce no inverno naturalmente. E por ele florescer naturalmente no inverno, adivinhem quem fez, quem induziu ele a florescer? A queda da temperatura. Quando a planta sai do verão, quando a estação quente começa a temperatura diminuir, quando começa a diminuir a radiação solar, os dias longos começam a ficar mais curtos, a quantidade de luz somada àquela diferença de temperatura que eu comentei já com vocês no outro vídeo do simbidium, aí vai lá a mãe natureza e aperta um botãozinho para ele florescer. E o homem sabendo que acontece essa alteração, olha que legal, no final do verão, no final do verão, lá para fevereiro, por exemplo, o pessoal do sul e sudeste do Brasil, mas das outras regiões também pode tentar, né? Não custa tentar. No final do verão, vocês vão pegar todo dia à noite, vocês vão deixar na geladeira uma garrafa lá mineral, vocês vão deixar lá guardada uma garrafa que é da planta. Todo dia à noite. Gente, essa técnica funciona, hein? Funciona. Vocês vão molhar a planta de vocês com água gelada. Murilo, posso colocar uns cubos de gelo por cima? Poder até pode. Mas a água gelada, a quantidade de água maior, ela atinge uma quantidade maior de raízes. E aquela água gelada em maior quantidade, ao invés de um cubo de gelo, por exemplo, ela vai permanecer gelada por um tempo maior durante a noite, agindo na planta. E isso faz com que quebre a dormência, que acorde ela para a vida, que induz ela a florescer. Então, no final do verão, vocês podem molhar o seu cimbidium quase que diariamente. Aí a importância da drenagem bem feita é de um substrato que drene rápido a água. Porque o cimbidium vai gostar dessa água, mais uma água que não fique parada. Ela vai escoar, porque a drenagem do vaso está bem feita. Como lá nas regiões montanhosas, onde o cimbidium, esse grupo aqui híbrido, o antepassado dele veio, lá das regiões montanhosas do Himalaia, lá do Nepal, Burma, Butão, lá quando a neve começa a derreter na primavera e no verão, ela molha, acaba molhando, porque a quantidade de água aumenta nos cursos de água nos rios e acaba molhando as raízes dos cimbidiums nativos com uma água gelada. E também, lógico, somando a outros fatores climáticos, mas a água gelada é bem-vinda. Aliás, o cimbidium no Brasil, muitos produtores preferem cultivá-lo em regiões serranas, regiões onde eles têm certeza, certeza, que vai ter essa diferença de temperatura do dia para a noite. É essa queda da temperatura que faz com que eles floresçam. Agora, se você mora em Manaus, Belém, São Luís do Maranhão, regiões onde o clima não vai ter essa diferença de temperatura, você pode tentar a técnica da água gelada ou optar por espécies de cimbidiums que cresçam e se desenvolvam aí como o cimbidium aloifolium. O aloifolium, sim, esse vai florescer, aliás, eu até vi na Tailândia, região quente, hein? Mais quente que Manaus, eu acho. Florescendo lindamente. E para encerrar esse vídeo, mais uma dica, se vocês estiverem com problema com alguma praga no cimbidium, coxonilhas, por exemplo, vocês podem utilizar qualquer produto orgânico, natural, que tenha ação inseticida, como esse extrato de nin, por exemplo, calda de fumo, extrato de pimenta, extrato de alho, que eu já ensinei aí vocês a prepararem, aonde vocês devem controlar sempre a praga no início. No início, é sempre mais fácil, aonde vocês, observando sempre a sua planta, vocês conseguem identificar o início da praga, aonde vocês vão aplicar o produto na parte de cima e na parte de baixo da folha. Nos horários mais frescos do dia, de três a quatro aplicações, pronto, se livraram da praga. E agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a prepararem mudas de cimbidium, tá? No próximo vídeo, hein, gente? E antes que eu esqueça, não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Planta aqui no YouTube. Dá o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais conteúdos para vocês. E toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês. Apareçam lá, hein, gente? Até o próximo vídeo. Aliás, o próximo é sobre propagação do cimbidium. Tchau, tchau, pessoal! Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.